Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou na madrugada